Bravo! Acaba de ser perdido! Enviei o relatório em português. Vamos ver. O que é que vai dar? Eles pedem e-mail alguma coisa ou não? Não. Na época que eu... Eu tinha um vídeo por fim de... Word. Eles pediam e-mail. A sua ideia de relatório é... Blablablablablabla. Por favor, mantenha isso em seu registro. Vamos salvar. O objetivo bravo acaba de ser tomado. Tá aqui, IT Origin. Unto! sacrificing. Toca! Esta a partir do... Estão novas! Então, esta a partir do que vai chegar? Tira agora. Retiro de ataque! Tira agora. Perdi. Quais para vos? Que fazer um problema? Tira agora! compartilhar esse relatório de erro com um membro da equipe de suporte do Origin você pode fazer isso ao fornecer o número de dele, mas não é foda que adiantou enviar um relatório se depois eu posso compartilhar com um membro da equipe de suporte e o relatório que eu fiz foi pra quem? se não foi pra equipe de suporte peraí também eu não entendi não isso não é? eu vou botar aqui pra liberar bloquear anúncio este site botei pra não bloquear nada vou atualizar vamos ver agora se vai como é que tu faz pra iniciar o jogo? eu inicio ele pelo... ó, pra mim tá mostrando que você entrou no jogo sim, mas tu não viu nada aqui ainda não zé daqui a pouco some aí é, pra mim mostrou que tá offline tá vendo? ele tenta inicializar e... tá aparecendo internet de escada, tá ligado? nossa, cara... que tenta... ai cai já teve internet de escada? já no inicio é é, era... era uma... era uma tristeza era uma tristeza é as vezes meu pai ligava arretado o que vocês tão fazendo aí que faz tantas horas que eu tô ligando e só dá o culpado você tinha que entrar de madrugada porque daí o sinal era mais barato oxe, meu irmão, meu irmão... meu irmão... pegava um... meu irmão fazia uma gambiarra, pô pra fazer internet de escada gambiarra? ele... ele pegava um fio de linha um fio de linha não, um fio de telefone aquele fio... fininho de telefone sim aí fazia uma gambiarra que levava que... do... 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 do telefone que ficava na sala até o quarto eu não sei... não sei porque ele arrumou esse fio grandão que ia da sala até o quarto só sei que ele aprendeu a fazer essa gambiarra e pronto aí usava a internet de escada acaba de ser tomado aí no... depois vinha tá a conta do telefone isso quando a gente conseguia usar, né? porque pra conseguir era... era uma demora da porra era uma demora a conexão caia a geração de hoje nunca vai saber o que é existe internet de escada a geração já nasceu na... na fibra na fibra onde? a gente vai ter que nada que merda ele foi atingido que merda ele foi atingido mandando uma granada 裸am ai eu tô preparado aqui foi depois dessa atualização que ficou desse jeito para você não foi depois do que os servidores ficar offline falei lá foi depois foi foi depois seguir antes disso já mas teve teve esses negócios que serve ficar online teve esse negócio aí de usar o petolog né então ser service ficar offline e depois que o serviço ficar offline mas foi o serviço do bf ou serve da horas o serviço da hora e eu não consegui entrar também para mim não aparecer que tinha nenhum e eu fiquei até preocupado eu falei mano cadê meus jogos velho xinguei todos oi morreu velho xinga matou atrás da caixa e não tem jeito não e não tem jeito o ladrão volta atualizar jogo bater fio de quatro está atualizado e vamos clicar em reparar que eu já fiz isso né mas vamos fazer de novo será velho que eu sou o único que tá passando por isso eu acho que não cara nem o outro tá passando por isso cara isso que eu achei estranho e esse negócio de entrar de entrar em contato com suporte isso muitas vezes é daí nada muitas vezes nem o pessoal do suporte sabe resolver eu lembra não do meu caso lá com a cor de master e eu não consegui abrir o jogo e os caráter a mínima nem sequer responderam meu 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 coisa lá no fórum o que eu quero que eu não bora no fórum mas o fórum mas o fórum é da codemaster a no brasil a eletronic art tem até telefone aquela que na avenida paulista é ela é tranquila a turma que atende a mesma de antemagina rapaz Ah, isso é fato. Pra mim, lá na década de 90, caralho, a Electronic Arts fazia jogos muito da hora, vô. E daí? Era... Nos anos 90, ela era top de linha. Era no topo, véi. Eu amava jogo da Electronic Arts. Nos anos 90. Se o jogo era da Electronic Arts, eu já sabia que o jogo era bom. Agora, nos anos 2000, foi que ela começou a atacar o foda-se. Tem que ser o que ela quer. Ai, pronto. Eita, esse neve tá de raque. Tomou um tiro de 12 no peito, aí não me matou. E pior que é só no BF, né, que acontece isso. Os outros jogos vai de boa. Eu nem tentei os outros jogos, viu? Eu nem tentei. Você tentou fazer isso no BF3? Você tem o BF3 instalado, não tem? Instalado, acho que não. Acho que eu desinstalei. Deixa eu ver. Tá instalado. Tá? Tá. Tem que entrar no servidor com ele. Qualquer um. Mas acho que o BF3 também exige beta-logging. É bem capaz de dar problema também. E o BF3 eu jogava no modo campanha, né? Nunca joguei o multiplayer, não. Deixa eu ver. Eu vou até ver se abre o modo campanha. Deixa eu terminar de verificar os arquivos. Que aí eu vejo se abre o modo campanha. O modo campanha vai abrir. Simplesmente, do battle log, né? Eu preciso ver. Só em clicar e jogar, já abre o battle log. Só em clicar no nome, jogar, e puff, já abre o battle log no navegador. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando ela vê que o pessoal não tá mais comprando o jogo dela, aí no instantezinho ela muda. No caso nem a Electronic Arts, a que toma conta do... Do server. É a DICE. É a DICE. A DICE no... A DICE não é 100% da Electronic Arts, então ela faz o que a Electronic Arts e a DICE. A DICE... O que foi. Não, 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 não. Boa. Ah, boa. Deixa eu clicar em lote, vamos ver o que tem na lote. Quais são os jogos que ela ainda faz? Antigamente ela fazia uma cacetada de jogo, velho, hoje a Eletron quer fazer uns pingados. Ela faz o que? FIFA, The Sims. BF, acho que nem The Sims ela faz mais. Faz. Eles fizeram uma atualização do The Sims 4. Que é um jogo véi. É, mas eles fizeram uma DLC nova. Faz nem um mês que a DLC tem. A única coisa que ele faz é DLC, que o jogo é véi. Antes de eu te conhecer já tinha The Sims 4. Antes de eu te conhecer já existia o The Sims 4. A única coisa que ela faz é DLC, 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 DLC. Tá na hora dela fazer um novo The Sims. Quem sabe com essas placas de vídeo nova que tem agora eles fazem. Sabe quanto custa o jogo The Sims? Uma DLC do jogo, 159 anos. E você, tu conhece alguém que joga? Eu não conheço ninguém que joga The Sims. O filho do pastor da igreja joga. Ele tem 22 anos e ele se avisa a bota. Ele tem todos os The Sims. O cara tem 22 anos e joga The Sims. Meu Deus. Prepare-se para uma expedição. É um monte de forma heróica. Ele tá ali, né? 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 Ele tá ali. Ele tá ali no jogo de jogo. Ele tá ali, né? Ele tá ali, né? A maior... A maior... A maior... A maior... A maior... Acho que... Desde o Need for Speed mostwant wo a... Eu não sei se tá pronunciado correto, Razer. Acho que mostw... Acho que... Desde... Desde da venda de mostwant wo a... De lá pra cá... As vendas do GidFest pedidos tem caro Qualquer dia eles param de fazer isso, a gente vai ver Aí eles fizeram esse Apex, que eu não conheço ninguém que joga também Apex? Não, também não Apex é uma porcaria É uma porcaria Apex é conhecido pelo jogo de Dunfall, é uma bosta Pronto, os únicos jogos que a Eletro Amicad faz até hoje ainda FIFA BF Star Wars Star Wars e BF é o único que faz sucesso deles O resto não faz E eu não conheço ninguém também que joga Star Wars Mas eu sei que faz sucesso Mas não conheço ninguém que joga Também não Mas o que faz sucesso mesmo é só esses três BF, Star Wars e FIFA E aí Lead faz speed não faz mais Esse Apex não faz The Sims Eu não sei se The Sims faz sucesso Eu não conheço ninguém A maioria das pessoas que jogam A maioria das pessoas que jogam The Sims A maioria das pessoas que jogam The Sims É compra Não compra Tipo, baixa da internet Pirata mesmo A maioria das pessoas que jogam The Sims A maioria das pessoas que jogam The Sims A maioria das pessoas que jogam The Sims Eu acho que só deve vender lá Acho que só deve vender lá Acho que no resto do mundo Acho que nem vende E salve aí E salve aí The Sims 4 Deixa eu ver The Sims Ó, ainda tá aqui tentando abrir o jogo Tentando Tentando juntar se a partida que você tá Eu acho que a partida aí já fechou E começou outra várias vezes Começou agora Eeeee Deixa eu ver aqui The Sims 160 pau esse The Sims Não, The Sims 4 A base A base do jogo Ah, barato não é Com certeza The Sims 4 Data de lançamento inicial 2014 Poxa Pensava que fosse mais antigo 2014 Pra 2020 Seis anos Seis anos Seis anos É, velho Pensava que fosse Fosse mais antigo Físio médico 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 Fifa vinte e um, trezentos reais. Fifa vinte e um, edição dos campeões, quatrocentos. Ninguém compra essa porra. Compra? Opa, o que tá dando em bop na Twitch? Faz uma live do Chifa pra tu ver, tá dando em bop. O problema é que tá em bop no começo, depois plet, cai. Tá ligado? No começo todo mundo quer ver o jogo, quer ver os crack, pá. Ixi, ainda tem um Fifa vinte e um, edição Ultimate, que é quinhentos conto. O que é? Consegui consertar o problema? Nada. Nada. Aí você gasta quinhentos conto num jogo, que daqui a um ano a gente tá ultrapassado. E eu tenho um Descimes Quarto, ó. Deve ter pego de graça, eu acho. Provavelmente. Eu não paguei pra essa porra, não. Eu não paguei nessa porra, não. Deve ter pego de graça. Um que eu comprei foi SimCity. Ali é um bom jogo, velho. Ali o cara é... Hã? Três mil? Não. Ali é um bom jogo, ali ensinar você a administrar o dinheiro, velho. Administração, velho. Ali ensina a administrar. Costas, vem vindo três aí pelas costas. Deixa eu ver qual é o meu. O meu é SimCity, edição completa. Costas na B. Tem três. No disco, é a última versão deles. A última versão. Depois dessa eles não lançaram mais nenhum SimCity. Porra, não tem nenhum áudio aqui. No Google. No celular tem aquela opção de... áudio, né? Que você fala e pesquisa. Aqui no navegador do computador não tem. Tô com a preguiça de digitar. Tô longe do teclado. Tô longe do teclado. Tô longe do answered. Tô longe do mesmo. Isso não é menos storiciário. Tô longe do equipo. Tipo isso. Tô longe doTORNIRA-EIAief. Tô longe do sistema, vai entregar... Tô longe do corpo. Pusão exclusivo. SimCity SimCity 2014 também SimCity Alô? Olá Takeshi? Não, ainda não voltou Voltei É o SimCity lançado em 2014 É o 2000? Não É o 3000 então Não, também não, é SimCity Só diz isso, SimCity 3014? Lançado em 2014 Agora você não entendeu, eu não sei É só isso o nome SimCity Não é o 2000 não Acho que eles refizeram o SimCity Porque eu tô vendo aqui, SimCity 4 Foi lançado em 2003 Então acho que Esse daí, esse daí de 2003 é muito, 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 muito porcaria O 2000, o SimCity 2000 Pô, foi lançado em Em 93, pô É SimCity 2000 Foi lançado na década de 90 Ah, o SimCity 2000 Esse daí, esse SimCity 2014 aí que você tá falando Ele já é remasterizado Ele é bem melhor É E é o mais recente Olha Os jogos que eu tenho aqui é o BF3, o 4, o Bad Company Que você me deu e eu ganhei a... Vim aqui e atualizei o negócio e aceitou Eu joguei, eu salvei nele, eu salvei nele no... Na Steam Lembra que eu te ensinei a passar daquela tela do... Da neve lá Que tinha tempestade de neve? Que tinha que ir entrando nas casinhas Pra não morrer congelado Parazi... Como é? Burnout, Paradise, Ultimate Nunca joguei The Sims 2, Red Alert Command Conquer Nunca joguei Tem o Crysis 2, Maximum Edition Nunca joguei Dead Space Eu jogo lixo esse Dead Space Nunca gostei Tem o Dead Space 3 Dragon Origins Nunca joguei Mass Effect 2 também nunca joguei Medal of Honor Nunca joguei Medal of Honor Pacific Assault Não sei das quantas Need for... Need for Speed Monster Wanted Também tem Joguei duas vezes Desistir Era uma proposta Sin City joguei já Mas... Mas... Não... Não sei se é esse daí que você tem Ou era o O 2000 O 2000 Eu joguei No 64 Então foi lá na década de 90 Descoberto Descoberto Quando que você jogou Tem umas... Tem umas fitinha ali Foi o Sin City É legal, era ruim fazer um encanamento Nossa... Isso é muito dado Verdade Tem uma forma de liquididade Cartão Tinha o... O Sin City De smartphone Eu joguei isso Vai me chamar de raque Matei no Flash Não sei COMO Siga a bateria Só acabando de ver comigo Tô живindo rápido Desculpa O Flash que mata Estourei o flash na cara do cara. Drake ficou offline. Ah, eu fechei aqui a Origin. Você já pensou em desinstalar a Origin e instalar de novo? Será que é o aplicativo? É foda que você desinstalar a Origin, será que desinstala os jogos também? Eu acho que sim. Não sei. Mas bicho, eu vou fazer isso agora não, vai demorar pra baixar. Se eu fizesse agora, eu não jogo mais hoje não. Estou pensando em ir pro Call of Duty. Vou pro Vietnã, mas acho que essa hora não tem ninguém no Vietnã. Tentou abrir o VF3? Não está instalado. Ei, esqueci. Origin. Bora de novo abrir a Origin. Porra. Deixa eu tentar abrir o modo campanha e fazer o VF4. Como tu... deixa eu... peraí. Quando tu vai abrir o teu jogo, tu já vai direto pro Battlelog e abre de lá ou tu clica no VF4 em jogar? Eu coloco em jogar o VF4, daí ele abre, daí ele vai direto no... Calma. Você clica em jogar no VF4, no... no jogo, no VF4. Isso. Aí ele abre o site do Battlelog. Daí eu vou em multiplayer e vou em servidores favoritos. É isso que eu faço. É isso que eu faço. É isso que eu faço também. Eu clico... eu clico no VF4 e clico em jogar. Aí depois ele abre o navegador no... no Battle Origin. No Battlelog, aliás. Jogar, aí já abre o Battlelog. Bora com uma campanha, tá vendo? Ainda bem que subiu do link. Mas cara do maluco, morreu. Caralho! 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 Top Friends! Tá na minha frente no Top Friends. Mas que isso aqui? Isso é pontos? Ou hora de jogo? Acho que é pontos. Quatrocentos é oitenta e seis mil, trezentos. Acho que é pontos no jogo. Paterfield quatro. Campanha. Dificuldade hard completa. Dificuldade difícil completa. Quatrocentos é oitenta e seis mil, trezentos e cinco pontos. Acho que é pontos no modo campanha. Vamos ver se ele abre o modo campanha. Pela demora eu acho que não vai abrir não. Modo campanha. Apareceu o ícone do BF. É, parece que vai abrir. Parece que vai abrir. O ícone sumiu. É, não abriu. Ele fez que ia. Nossa, muito loucura isso aí. Mas não foi. Ele tenta executar e dar algum erro. É como se tivesse um arquivo corrompido velho. Eu já cliquei em reparar. Aí, reparou, baixou e nada. Eu acho que deve ser a sua origem que deve estar bugada, cara. Mano, não tem outra explicação. Não é os... Os navegador... Vai ser o que então velho? Eu acho que isso é falha de programação. Eles alteraram a maneira de executar o jogo. E deve estar com alguma falha. Nessa maneira, nesse novo modo de executar o jogo. Então acho que você teria que desinstalar a hora de instalar de novo. Se não abrir... Eu só estou com o BF4 e o BF3 instalado. Vamos nessa galera, bom jogo aí para vocês. Falou Reilo, boa noite. Falou, bom descanso. Estamos controlando o objetivo delta. Não, me mata o cara pelas frente, vem o outro e me mata pelas costas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, nem o modo campanha abriu. Agora fui no 3. Vamos ver se é o modo campanha do 3. Eu acho que eu tenho que desinstalar a hora de instalar de novo. Podem instalar todos os jogos de novo. Abrajam o BF4 o0u0u0u0. Agora vou completar um lugar aqui. Ok, agora sou你說 Margo D friends. Siz se oversized posicionar Muitos glass заção no BF4. Os 위해, os 위해, os usados gera vocês. A6M euros usam 15 min 거ariu. Os veas2015. F3 abriu o modo campanha Tem que ir online agora E eu perdi duas horas de jogo Era duas horas de jogo no modo campanha do Call of Duty Eu acho que eu já estaria perto de zero E aí Radamante tem alguma ideia O que pode ser de repente Eu não sei mais mano Eu não consigo entender Eu sei que foi depois Que os servidores ficaram offline Todos os servidores Todos os servidores ficaram offline A gente ficou um dia e meio sem jogar Daí no dia seguinte E depois das 6 horas da tarde Os servidores voltaram Daí já voltaram com esse negócio de internet Falei que merda Então Eu vou falar uma coisa Tá tendo problema E aí Eu tava tendo problema aqui com o próprio Dota Eu atualizei ele Ontem Aí hoje houve uma atualização Não sei se foi Steam Ou o próprio jogo Que não dava Tipo Acaba Ele queria abrir o jogo E crachar Fiz isso Aí eu fiz o que? Desinstalei o jogo Corrigi o meu erro Desinstalou o jogo Eu desinstalei o jogo Já houve outros problemas De dar erro No launch No armo Por exemplo Você tem um launcher E depois você Entra no jogo Dava problema direto Você tinha que desinstalar Fala de novo Isso sempre com atualizações Não é sempre isso Só desinstalando Agora se não consertar A gente Eu acho Eu acho que Eu Desinstalar Eu acho Que nem Ele tá Ele conseguiu entrar Nenhum e no outro não Eu acho que ele vai ter Desinstalar A hora de instalar de novo Abriu Abriu O BF3 No multiplayer Aí ó Que estranho Que loucura Uma outra coisa A sua internet Boa Assim mais ou menos Tá boa Boa Porque as inspeções Tá Atrapalhando um pouco Mas se já quer do De motivo Vou fazer isso Vou desinstalar o BF4 Vamos ver Deixa eu ver a propriedade Do jogo Onde é que ele tá instalado Obrigado por me Estar me ajudando Valeu velho Foi pro povo Missão Nem diz Ah não Tá salvo O jogo foi instalado Pode desinstalar É Isso aí Drake Eu acho que você vai ter que Desinstalar a Origin E instalar de novo Sim Se desinstalar Tu fala Tu fala Desinstalar a Origin Ou desinstalar o jogo BF3 abril Esse que é o detalhe Eu não sei se você Desinstalando a Origin Você vai desinstalar os jogos Isso eu nunca fiz Nunca fiz Nunca fiz Eu sei que há um tempo atrás Quando eu tava instalando Todos os jogos do meu PC Depois que eu montei Aquela ladainha toda Eu tive uma dificuldade Do cão Cara Pra instalar O BF3 Porque toda DLC que eu tentava Baixar Ela dava erro Ela dava erro E o meu É o Complete Edition Entendeu É o BF Premium É o Premium E dava erro Nas atualizações Eu fiquei Durante uma semana Eu ainda Era na época Que o Forrest Gump Estava jogando Junto com a gente Dali Vamos jogar O BF3 Falei Bora Daí fui Velho Mano Fiquei uma semana inteira Baixando o negócio E olha que minha internet Já tava com Com 100 MB Falei Mano Não é possível Ele chegava em 99.9 Ou 99.6 Ele dava erro E fechava O download Falei Que merda Cara Daí eu falei Se não der certo Essa semana Eu tô fora Eu não jogo mais Não Fiquei tentando baixar E não ia Vixe Peraí Tem um tal De Battlelog Battlelog Web Plugins Pode ser o Battlelog É o Battlelog É o Instalado No dia 11 de 6 De 2019 EA Digital EA Digital Illusion Battlelog Web Plugins Onde é que essa Porra é instalada Estão pensando em desinstalar Essa porra Desinstalar ele Instala de novo Quem sabe é ele Que tá bugado Pode ser também Eu não tinha pensado No Battlelog Verdade Ele tá na unidade C Arquivos de programa Battlelog Web Provence Eu não vou instalar você Velho Eu nem sabia Que tinha essa porra De Battlelog Instalada Aqui Vamos lá Vamos desinstalar o Orich Agora Origin Desinstalar O Orich Será desinstalado Da seguinte Pasta Aqui Tem certeza Que desejo Desinstalar O Orich Remover Orich Pode impedir Que alguns jogos Da EA Funcione Essa ação Não poderá ser Desinstalar Eu já desinstalar Os jogos Acaba Já desinstalar Mostrar detalhes Oita Lava Beleza Uma vez Uma vez Eu desinstalar O Origin Certo Eu não tava jogando Nada da Origin Pô desinstalar Uma vez Quando eu fui a cadeira Menor Aí Uma vez Eu fui instalado De novo Quem disse Que instalava Ele Não instalava Eu baixava O download Só que o download Não executava Tá ligado A instalação Aí Não funcionava Pro navegador Nenhum Eu fiquei um tempo Até saiu A nova versão Da Origin Pra instalar Pra conseguir Instalar Isso aconteceu Acho que Umas Duas Ou Três Vezes Tenho Que esperar Sair Uma nova Versão Do Origin Vai Baixar E Instalar Porque Não Teve Um Teve Um As Versões Aí Que Não Instalava Não Eu Tive Um Problema Com A Com O TS Semana Retrasada Ele Não Abria De jeito Nenhum Desinstalei Três Vezes Que Porra É Se o Cara Não Morre Olha Fudeu Não Tá Baixando Tô Usando Chrome Isso É O Chrome Ah Tem Que Escolher A Versão A Versão Do Sistema Na Meu Deus Sabe Dez Oh Escolher A Versão Bom Fica com Esse negócio Na frente Como é que eu ia ver Que tem que Escolher O sistema Tua paradinha De Nós Usamos Cook Nesse Que Parará 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 Tá Ligado Tava Bem na Frente De onde Ficar Para Escolher O Sistema A Versão Do Sistema Clicando Baixar E Nada Antes De Iniciar Peraí Cancela Cancela Instalação Cancela A Boca Vamos Passar O Antivírus Mesmo Sendo Uma Empresa Grande Cleber Tá Indo Aí Na Suas Costas Um Subindo Escada Escuta Mesmo Sendo Uma Empresa Grande Você Tem Que Passar O Antivírus Porque Algum Funcionário Dela Pode Ter Posto Um Mal E Tá Ligado Sim Já Peguei Isso Em Um Software De Uma Empresa Não Lembro Qual Era Empresa Grande De Software E Já Peguei No App Do Extra Do Supermercado Extra Caralho É Supermercado Extra No App Pra Celular Ficava Ficava Abrindo Do Nada Ficava Abrindo A Memória A Câmera Celular Ligava A Câmera Aí Eu Denunciei Eu Tirei Print Eu Tirei Print Que Abriu Três Vezes Botei Lá Botei Lá Nos Comentários Do App Depois De Tempo Não Não Abriu Mais Não Sei Se Corrigiram Sei Que Eu Descobri E Botei Lá Nos Comentários Ou Corrigiram Então Caras Viu Né Que Alguém Descobriu E Parou De Abrir A A Câmera 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 Pó Mano Você Pode Falar Que Eu Sou Louco Mano Isso Você Pode Falar Mas Eu Tenho Desconfiança Por que Que Um Celular Com Uma Câmera Na Frente Ah Para Tirar Certo Ah Para Fazer Deschamada Tá Legal Mas Por que Que O Celular Fica Castela A Câmera Do Celular Fica O Tempo Inteiro Aberta Tempo Tempo Inteiro Quem garante Para Você Que Ela Não Está Fimando Tua Cara Vendo O Vindo Mano Quem garante É Que Eu Não Tenho Outro Celular Para Tirar Uma Foto Da Tela Do Celular Para Ver O Que Eu Fiz De Gambiarra Para Câmera Não Por Exemplo A Câmera Do Meu Ela Não Tem Uma Luzinha Que Fala Ó Câmera Tá Ligada Não Tem Nada O Ainda Ela Tem Um Negocinho Uma Tanquinha De Proteção Da Lente Que É Automática Se Você Pinta Para Abrir Ela Abre Agora Esse Aqui Não Sabe Que Eu Fiz Meti Cola Em Cima Agora Sabe Cola Penaça Tá Colocando Parém Coloquei Em Cima De 2 3 Pinhos De Daí Mas Isso Pode Ser Qualquer 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 Software Pode Usar Sua Câmera Agora Eu Não Sei Se É O Android Ou Samsung Que Tem Uma Ferramenta Que No Meu Celular Tem Uma Ferramenta Que Notifica Que A Câmera Foi Ligada Certo E Que Quando Eu Instalo E Quando Eu Vou Usar Um Programa Que Vai Ativar Algum Recurso Do Celular Ele Pergunta Se Eu Quero Que Ele Ative O Recurso Sempre Que Solicitar Ou Só Quando O Aplicativo Estiver Em uso Entendi Aí É Bom Pelo Menos Fala Que A Câmera Tá Sendo Usada Agora O Meu Não Tem Essas Coisas Não Aí É Que Tá Eu Não Sei Se Isso É Da Samsung Ou Do Android Esse Recurso Eu Ainda Não Descobri E Tem Esse Outro Recurso Que Ele 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 Tem Esse Outro Recurso Que Ele Pergunta Se Você Quer Que O Aplicativo Faça Isso Sempre Ou Só Quando Ele Estiver Em Uso Tá Entendendo Sim Aí Eu Quando Depende Do Aplicativo Eu Marco Só Quando Aplicativo Que Não Que Não Tenho Por Que De Acessar A Câmera Essas Coisas Aí Eu nego Não Tava Boata Aí Daquele Pokémon Porque Tinha Boata Aí De Que Aquele Pokémon A Empresa Do Pokémon Vendia As Informações Dos Usuários Tá Ligado Aí Uns Dizia Que Vendia Pro Governo Chinês Outros Dizia Que Vendia Pro Governo Americano Porque O Aplicativo Do Pokémon Dizia Tinha Acessas Informações As Informações Do Usuário E A Localização Sim Sim Do Celular Ah Mano Eu Sempre Ficou Bofeado Com Essa Porra Eu Nunca Baixei Essa Merda Eu Também Nunca Instalei Não Por Precação Também Nunca Instalei Essa Porra Do Poké Tô Distanciado Com Muita Coisa Ops O Programa De Instalação Encontrou Um Erro Pronto O Sistema Operacional Está Impedido A Modificação De Um Arquivo Necessário Por Favor Reinicie Seu Computador E Tente Novamente Desabilitar Se for Aireamento Antivírus E As Verificações De Mário Também Pode Ajudar Desligante Ae Pa O Sato Que As Vez Dá Merda Essa Instalação Do Origin Ai Ai Origin 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 As Coisa Da Electronic Art Meu Vez Como é que uma empresa grande faz tanta caca Não é? Uma empresa grande, uma das maiores no mundo do game Faz tanta caca Quanto mais a empresa grande, mais caca ela faz Katsu, munição Vou reiniciar o PC aqui, já volto Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, 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 não! Não! Não, não! 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 Hoje é 29, 30, 31 O cara não fica cego não, cara Você atira a bomba na cara do maluco O cara não fica cego, mano Fica chocado com essas coisas O cara não fica cego O cara não fica cego O cara que enxerga no meio da fumaça Você tá ali deitadinho no cantinho O cara te enxerga no meio da fumaça E atira onde você tá O cara não fica cego ... oi 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 essas granadas de luz que não funcionam Tá te fazendo live ou não? Tô. Não, mas nem assiste live. Se for assistir live você vai diminuir o... É. É verdade. Pô, eu tenho que ficar aqui batendo papo, fazendo nada. Oh, fuck, vai ficar. Vai me dar sono. Comunic operation, naval strike, legacy operation, night operation, final stand, shine, shine horizon, second assault, dragon sliff. Eu tinha que saber que mapas são esses, velho, second assault. Eu tenho interesse nessa DLC. É... Eu acho que não é só o presídio e o metrô, não. Não, não. Deve ter mais. É, essas 17 que eu achei aí são todas essas telas aí que você tá falando. São os mapas que tem... Quando você entra no servidor, tem uns desenhinhos em cima dele. O servidor do Vegeta é só essa tela aqui, só. É... É só esse do presídio. Só esse, só. Ele deveria botar outros mapas de assalto. Agora tem... Ui saco. Mano, eu tô deitado em cima de uma... De uma chama de mentira aqui, velho. Criar um 7 no Brasil é caro, sua porra, velho. E aí... Opa, tá, sei lá, tá. Pega o olho! Ui, meu Deus. Seu filho me ligar o Seu filho tem uma coisa que eu tô acertada. O que é isso? 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 de espectadores na Twitch no mundo inteiro, é cento e pouco, duzentos e pouco, cê vai ver American Truck, Euro Truck, Euro Truck é na casa dos mil, mil, dois mil. Opa, passou um olho, vamos ver nesse exato momento, quantidade de espectadores assistindo o BF4, cento e trinta e três pessoas, mano, eu não vi mais de duzentas pessoas assistindo o BF4, aliás, transmitindo, transmitindo ou assistindo, não chega a duzentas pessoas. Mas isso aí é os espectadores, não, não, ao vivo, transmitindo, não chega a duzentas Mas o Twitch não mostra quantas pessoas estão transmitindo, mostra quantos tem assistindo. Não, não lembrei, eu acho que aqui, não na Twitch, pelo smartphone, acho que você vai ver que mostra a quantidade de gente que tá fazendo live dele. Quantos canais estão ao vivo. Estão transmitindo o BF4. É, não chega a duzentos, é cento e noventa, cento e noventa e dois, mas não chega a duzentos. Porque no site mostra o espectador. Deixa eu ver no app. Acabamos de neutralizar o objetivo do time. Aqui, pô, cento e sessenta e nove espectadores. É porque tu tá vendo a bolinha vermelha, né? É. A bolinha vermelha é de gente que tá assistindo. Quando você tá assistindo a live, quando você tá assistindo, você não tá assistindo a live? Sim. ... ... Duzentas pessoas transmitindo, truzentas é a quantidade de público. Aí ia ser um para cada um. ... A quantidade de público assistindo. Aí nesse momento tem 169. Você vai na América... E na América tem 237. Mais gente assistindo na América do que o IBF. Aí você vai no Euro é alafada. A noiro até que tá pouquinho ó. 170. Mas de dia é na casa dos mil. É. Mil, dois mil assistindo. Aqui está a munição! Alguém vão dizer que eu estou ouvindo rápido. Eu vou ficar assistindo a tua R.Lav velho. Fica me dando vontade de jogar essa porra. Eu não vou jogar. Eu só tenho raiva. É, eu acho que agora vai resolver os seus problemas Não, mas eu não tô referindo a abrir o jogo não Me refiro a um jogo dentro Acho que partida é muito difícil É gente com hack Tem outros que são bons mesmo Tem outros que são bons, pô De verdade, agora porque joga todo dia Não aguento ficar horas jogando o mesmo jogo todo dia não Também não O cara que me tu dá onda Agora tem gente que joga todo dia Seis, oito horas, todo dia Taca a porra, rapaz, só o vídeo Só joga o que? Só joga esse jogo e nada mais Você joga FIFA? Não Você joga GTA? Não Você joga DC? Não Você joga Kona? Não É só, é só Só o BF Funição aqui, ó Feito esse, feito o meu, meu irmão Meu irmão e o, e o amigo dele lá O Eder só joga DAZI, todo dia Eu não estou entrando porque está tão vazio, Takeshi, eu estou trabalhando de taxista lá e não tem nem corrida, é só NPC, não tem nenhum playp solicitando táxi, está vazio demais. Ele disse que vai entrar amanhã, acho que ele deve jogar no período da tarde, a noite ele joga DayZ, ele está sem trabalho também, acho que deve jogar tarde. Eu estou começando a entrar em modo desespero mesmo, porque o trabalho não consegue, as firma aqui está tudo fechada, as firma que nem lá que ela foi fechada mesmo. Mas tem nada, nada que possa trabalhar por conta própria não? Não, nada, nem o meu amigo, apesar que meu amigo, esse que eu falei que eu devia ter ajudado ele em vez de forte gigante, amigo mesmo, mano, gente boa demais, cara, demais. Mas ele faz trabalho de... Que webdesign, entendeu? Ele está parado, 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 parado. E na... Estão falando que voltou a aumentar os casos dessa porra de novo? Também, o pessoal não está obedecendo, doido. Todo canto agora é tumulto. Se eu for dar uma volta com meu filho na praia, está uma penca de gente, parece que nunca foi a praia antes. Olha aqui pra lá, cara! Vai no shopping, gente. Essa porra! O pessoal está vivendo a vida como se tivesse nascido hoje, está entendendo? É. Pessoal, só porque caso diminuiu e não pegou, não morreu, eu acho que não vai morrer mais, não vai mais morrer, pegar ou morrer. Vê o Cristiano aí, Cristiano já pegou o vírus pela segunda vez. Acho que ele pensou, pronto, peguei e não morri, então estou de boa. Obrigado, Cristiano Ronaldo. Ah, mas ele é em Portugal, né, cara? Portugal é outro lugar, tá? Não, mas ele está na Itália. Não, na Itália é muito difícil falar, cara, na Itália. Sim, mas ele pegou pela segunda vez. Acho que ele pensou, peguei a primeira vez e não morri, então não preciso tomar cuidado, porque se eu pegar de novo, não vou morrer. Aí pegou a segunda vez. Acho que ele pensou assim, né? Acho que se eu não morrer, então não preciso me preocupar mais. Acho que tem gente que já está pegando o vírus pela segunda vez. Mas ele não sai de corte tão fácil assim, né? E se aloja no pulmão, parece que não sai nem, né? Ele fica ali que... sei lá, velho. E o que não dá para entender, velho, é o simples fato. Se todos os países estão se lascando, todos, todos, sem exceção. Aliás, tirando a China, né? Porque a China está crescendo, então o país está tudo se fodendo. O povo continua comprando coisas da China, não explica. Mas a China, ela se fodeu no começo. É porque a China, o pior, já passou na China. Entendeu? A China se fodeu no começo, lá no final de 2019, ela se fodeu. Enquanto o país, enquanto o resto do país começou a se foder quando? Em janeiro? A China já vinha se fudendo lá em outubro, novembro. Entendeu? É muito, é muito estranho, né? As coisas fecharam, as coisas ficaram fechadas lá na China em novembro e dezembro. As coisas fecharam. Os caras fazem o vírus, fazem a vacina. Nenhum país se interessa e no Brasil tem que ser obrigado a tomar forma da vacina chinesa, mano. Aí é para acabar, cara, na moral. A culpa é disso é da própria China, que faz tantos produtos sem qualidade. É tanta coisa que vem da China de péssima qualidade. O pessoal fica com medo de tomar o vírus. Tem coisas boas que é feito na China, tem coisas boas. Mas 90% do que vem de lá não presta. 90% não presta. Começando pelo chinês. É, essa é a coisa que ele falou. É verdade. Aí pronto, aí o pessoal fica com o pé atrás. O mundo devia se unir. Apesar que digam que vão fazer isso, né? Mas parece que cada um fala uma coisa. que os países estão se unindo para dar a resposta no coração da China. Qual que seria o coração da China? Financeiro, tá ligado? O pessoal se muito bom. É verdade, né? Por ninguém comprar nada da China. Acho que o único que está me ouvindo. Já sabe que o que está colocando… Barreiras, né? Quando é um negócio feito nos Estados Unidos, Alemanha, o pessoal já sabe que é bom, a maioria das coisas que vem de lá são boas, tá ligado? Agora a China, um dia desse mesmo, um dia desse não, já faz tempo, a minha esposa saiu, foi no supermercado, no Sam's Club, tem muita coisa importada no Sam's Club, eu não sabia que ela tinha de lá, mas ela comprou um chocolate pro meu filho, aí ela me deu um pedaço, veio um chocolate com, tá ligado aquele chocolate em forma de animais, aí ela comprou pro meu filho, aí ela me deu um, só eu botar na boca, deixa eu ouvir que o chocolate não era brasileiro, só eu botar na boca, porra, que chocolate é, esse chocolate não é brasileiro não, quando eu fui ver a caixa, aí eu pedi a caixa, cadê a caixa? Aí fui ver a caixa, feito na Alemanha. É, não, chocolate alemão, é que nem chocolate suíço, meu Deus do céu, na moral. Só eu botar na boca, só eu botar na boca, eu vi que não era Nestlé, eu vi que não era Lacta, eu vi que não era garoto, e vi que não era Cacau Show, Cacau Show é outra merda, cadê? Só tem fama, só tem fama, mas quando você vai comer chocolate, tem nada de extraordinário ali, caiu os dentes, caiu os dentes, caiu os dentes. Mas esse chocolate, cara, eu não, eu nem sequer sabia que era de fora, eu vim saber quando eu botei na boca, quando eu botei o chocolate na boca eu vi que não era brasileiro, era bom demais pra ser um chocolate brasileiro. um chocolate que é tipo, tipo, é, de fora, apesar que ele é de fora, mas ele foi comprado pela Nestlé, é o tal do Milka, já ouviu falar? Muita chocolate gostoso, nossa, cara, é muito bom, velho. Ah, mas o chocolate da Nestlé é suíço, era pro chocolate dela ser top, né? É que eles compram muito, né? A empresa não é suíça, então o chocolate deveria ser bom, acho que eles compram ingredientes daqui mesmo do Brasil, tá ligado? Você acha que eles compram leite daqui mesmo, cacau daqui mesmo e faz esse chocolate vagabundo daqui. Cara, tinha chocolate, eu tinha ali há tantos dias atrás, eu tinha dentro da minha gaveta, mas não era o chocolate em si, era só a embalagem. Mano, é um chocolatezinho, cara. Tinha um álcool, ele tá neutralizado. Será aquele chocolate que você tem na boca, você mal sente o gosto dele e ele já acaba, mas era um chocolate gostoso, cara. É um fio da fio da fio, tá maravilhoso, né? Tava na minha gaveta, cara. É um chocolate, mano, um chocolate gostoso. É um chocolate que vem da Noruega, cara. Porra! Eu ganhei ele no... Eu comprei aqueles bonés da Volvo, tá ligado? Aquele, aquele tal, aqui tem um gato. Não, não. Ele... Ele é um paláquino vermelhinho. Porque esse... Esse... Esse do gato... Ele vem da Noruega. Não, Dinamarca. 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 Esqueci o nome de chocolate. Esse é que é... Não sei que lá. Gato. Gato. Não sei o que. O desenho é um gato. O desenho do chocolate. Da... Da maca. Cara, agora... Veio o branco, mano. O chocolate. Ele era muito bom, mano. Muito bom. Muito gostoso, mano. E o chocolate, mal que você colocava na língua, mano. Ele já deletia. Muito bom, mano. Muito bom. Sabe um chocolate que... Ele é gostoso também? Acho que o Radamanca vai saber o nome dele. Eu não lembro o nome dele. É tipo um fegueiro rocheiro, ligado? Só que branco. Tá ligado? Que é uma bolinha branca. Só acredito que eu nunca comi esse ferreiro. Nossa, muito bom. Nossa, esse ferreiro vai maluco. Eu nunca comi. Ele é feito no Brasil ou não? Ele é de fora. Ele é o mesmo fabricante do Kinder Ovo. Mas ele é de fora. Mas ele é de fora. Eu sei que ele é caro pra caramba. É. Só vem três, né? Só vem três. É um fato. É um fato, chocolate. Eu nunca tive que parar de comprar, não. Ele é caro. Mas é muito bom. Agora esse outro, que é... Ele é um chocolate branco. E é... Sei que pela fegueiro também. Tu tá ligado que chocolate branco não é chocolate. Não, não. Eu sei. Ele é muito caro. Isso é só pra vender. Isso. É bom não é, né? Ele não é nem... Nem nunca foi chocolate. Realmente é bom. É bom. É gostoso. Mas não é chocolate. Nunca foi. É só pra vender. Bora dizer que é chocolate branco que a galera compra. Na verdade, chocolate branco, na verdade, é só gordura e açúcar. Se você for... Se você for botar isso no rótulo, ninguém compra. Ninguém vai comprar. Se você for botar isso no rótulo, que é só gordura e açúcar. Ninguém vai comprar. Eu tinha pensado que só comia o branco. Depois... Também parei. Eu gostava muito de chocolate branco. Até descobri que era só gordura e açúcar. Parei. É que tem muita coisa na vida que você come. É. Depois você descobre como é feito, você para de comer. Se você... Não é nem descobrir como é feito. Se você desprez os ingredientes, eu parei também de consumir... Energético. Nossa. Meu Deus. Depois que eu vi que... Depois que o meu tio falou que o energético era feito com externa de tudo... Isso é conversa piada. Não. 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 O quê? Eu pesquisei. Mentira, velho. Eu pesquisei. Eu pesquisei na internet. Só que aí diz que não. Que não é feito com esperma de tudo. Que se chama taurina. Que se chama taurina. Só que usa no energético a taurina artificial. Onde é que tu vai arrumar a taurina artificial? É a mesma coisa que falar tipo... O gosto sintético. O de laranja sintético. Sim. É feito no laboratório, cara. Foi tudo muito potencial. Mas... Como é que... Como é que você vai produzir em laboratório um negócio que é feito no testículo? Mano. Não tem um testículo no meu laboratório pra produzir uma artificial? Ah... Hoje em dia não me imaginava. Não tem, velho. Mas isso daí inventaram... Isso daí do... Isso daí foi inventado por uma empresa pra derrubar a Red Bull, velho. Mas todas tem... Todas elas tem taurina. Todas elas... Não é só Red Bull, não. Eu observo... Eu olhei os... As outras que são vendidas aqui na cidade. Todas elas tem taurina. O problema... O problema de você tomar energético é que ele acelera os batimentos cardíacos. Isso daí... Só que... Só que... Elas... Todas elas tem taurina. Só que todas elas... Tá lá. Taurina artificial. Eu não acredito que é taurina artificial, não, velho. Não tem como produzir em laboratório um negócio que é produzido. Nos testículos de um ser vivo. Tá entendendo? Eu não acredito nisso. Há um tempo atrás parece que eu não... Eu não lembro qual que era o... O nome do programa. Era detetive virtual. Não lembro se era da Recora ou se era da... Da Globo. Eles... Eles fizeram... Colocaram esse detetive virtual pra saber se daí era verdade ou não. Eles falaram que era admitido. Daí falaram... Por que que era que... Por causa do cinema... Uma empresa... Criou essa... Essa mentira... Pra derrubar... A qualidade da... Da Red Bull. Que a Red Bull na época tava estourando... Querendo ou não... Imagina... Dois ingredientes das outras... Acho que também não tem taurina lá... Dois ingredientes... Com certeza eu não tenho. Eu... Então portanto não é só a Red Bull. É todas... Todo energia tem a taurina. A taurina é ingrediente... Fundamental... Na... Na bebida. E não tem no... Eu não vejo sentido de como produzir no laboratório um negócio que é produzido num órgão. Tem que ter um órgão pra produzir. Tá entendendo? É que nem... É que nem aquele salame cara. Já viu como é produzido o salame? Você que vê como é produzido o salame você nunca mais come velho. Fora que tipo... Aquela... Aquele cego branco. É tipo de um cinto cara. Isso é louco. Meu Deus do céu. Eu vi... Eu vi em algum canto que era... Aquele negócio branco era conservante. Conservante que nada. É... 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 É um fungo cara. E ele é... Junto com a gordura. Deus me engano. Ele tá comendo fungo cara. É foda essa coisa. Ah... Eu... Eu... Eu não como nem nem salsicha. Claro. Qual é salsicha? Não obrigado. Eu morro de fome cara. Não deixando salsicha. Ah... Mas salsicha é gostoso cara. Eu morro de fome cara. É... O que você sobra se não quer fazer. O outro cano spam... Nem que você me fale. Chouriço. Já ouviu falar? Chouriço? É... É... É feito de sangue de voedro. Coagulado. Amigo. Não acabei de falar não. Aqu modulus flutuante Ajeita Coloca É Tchau Vou litar Agora uma coisa que eu sei que é nojento, mas mesmo assim que eu continuo comendo, é gelatina, cara. Feito da patela do boi, tá ligado? Você sabe que é a patela do boi, né? Ó, o cara fazendo live aqui de FIFA 21. 4 mil pessoas assistindo aí. Ah, 4 mil. No começo, o FIFA dá visualização, porque é um jogo recém-lançado, mas deixa que tá aqui uns meses, quatro vezes. Se não cai, a visualização não cai. Aí quando é no próximo ano, lançar o 22, aí dá público de novo. É todo mundo querendo ver como é o novo FIFA. Mas não é um jogo que dá aquela visualização pra sempre, tá ligado? Não é um FIFA que o cara conseguia comprar o time com dinheiro real. Como é que comprar? Comprar com dinheiro real, comprar com as DLC melhoradas lá e os times melhorados. Com dinheiro real você compra uma carta, nessa carta pode vir qualquer jogador. Olha isso. Isso deu um rolo pra Electronic Arts, não faz ideia. Chegou a ser proibido na Bélgica, a Eletrica entrou por recurso, perdeu. Porque realmente, você gasta dinheiro, você gasta, você tá querendo um jogador bom, né? Aí abrir lá a cartinha, ver um jogador beba, me juro. Eu sei que você vai ter raiva. Meu Deus, meu Deus, beba. Na Bélgica, isso foi proibido. Na Bélgica, isso é mesmo que caça-níquel. Sabe aquelas maquininhas que você botava o dinheiro e perdia? Nossa, que era lotado nisso. A mesma coisa aí, porque ele dá o que não é, não é, não é caçar-níquel, assim, não é caçar-níquel, porque você vai ganhar um jogador, beleza. Mas você tá esperando um, viu, crack, né? Você, você gastou, você tá esperando vir um crack, um Messi, um CR7 e não um jogador beba que você nem sabia que existia. E ainda pagar caro pela cartinha. E ainda pagar caro pela cartinha, pois é. E pagar várias vezes. Pagar várias vezes, que a própria habilidade de vir um jogador crack é quase zero. É mais fácil ganhar na Mega Sena. Nossa. Do que você pagar e vir um crack. Quanto mais, quanto mais famoso o jogador, menor a probabilidade dele vir na cartinha. Aí isso deu um rolo triste na Bélgica, na Electronic Arts. Mas pelo visto continua, né? A galera no mundo tá comprando. A galera no mundo, a galera, ó, aqui na live do cara meu, o cara tem vários times, vários jogadores de vários times, não o time dele. Ou seja, com certeza ele comprou as cartinhas. Então, com certeza, a galera tá no mundo, na Bélgica tá proibido, mas no mundo a galera tá comprando as cartinhas. Enquanto a galera tiver comprando, meu velho, a eletrônica tá nem aí, ela tá faturando. E os otários gastando com a cartinha e vindo o jogador peba. O jogador peba. Não era nem pra ter cartinha, era pra ser o seguinte, era pra ser que nem na vida real. Tem somente um jogador. Quem tiver ele, negociava o preço dele. Tá entendendo? Vamos supor, não só existe um CR7, não é isso? Sim. Quem tiver CR7 no time, definir o valor do jogador. Tá entendendo? Sim. Quem tiver esse Messi, definir o valor de Messi. Mas não do jeito que tá, que você tem CR7, tá ligado? Você gastou bastante grana com cartinha pra ter CR7. Aí vai jogar online, pô, tem outro cara com CR7 também. Seu adversário com CR7. Vê, a merda. Você gastou uma fortuna pra ter CR7, achando que vai ganhar, vai ser um fodão. Aí quando vai, o adversário também tem CR7. Então você gastou um dinheirão pra ter um crack do mesmo nível do oponente. Não adiantou de nada. Pronto, já virou, tipo, agora virou, tipo, counter strike. Porque, pô, se eu for, se eu for...